Final de semana chegando e a gente quer logo comer uma coisa muito gostosa e logo depois a gente quer algo melhor, é ou não é? De preferência bem docinho. Que tal um pudim de três leites? Sim, é possível e é muito saboroso e quem vai fazer pra gente é a Kellen, que tem um histórico familiar de dar inveja em muita gente. Família, mãe era o que mesmo? Minha mãe era salgadeira. Você começou bem novinha, quantos anos você começou a ajudar a mamãe? Uns cinco anos eu já estava ajudando ela a fazer o salgadinho. Essa é uma mulher realizada hoje. Graças a Deus, faço o que eu amo mesmo, de verdade. Então vamos passar os ingredientes, pessoal de casa, então papel e caneta na mão ou pega o celular pra filmar tudo e não perder nenhum detalhe. Uma caixa de leite condensado, 350 gramas de leite, três ovos, 40 gramas de leite em pó, 300 gramas de açúcar e água quente pra fazer o caramelo. Kellen Tavares, qual é o primeiro passo agora que a gente já reuniu todos os ingredientes? É, o primeiro passo pra se fazer uma receita é você preparar o mise en place, pra você não esquecer nada. Então você coloca todos os ingredientes pra você ter o visual e não esquecer. Faz o checklist, tudo certinho. Isso, tá tudo certo. Primeiro passo pra fazer o pudim é fazer o caramelo. E tem um segredinho especial. Tem, tem todo o segredinho pra fazer o caramelo. Então bora pro fogão pra gente saber. Isso, bora lá. Caramelo seco. A partir de agora, se você não sabe, você vai aprender. Aqui no fogão, o que fazer? Primeiro, coloca a panela no fogo pra ela aquecer. As pessoas sempre fizeram caramelo, coloca todo o açúcar. Só que aí demora demais pra poder esse caramelo ficar pronto. Então do jeito que eu faço aqui, ó, ela já tá bem quentinha. Aí a gente vai colocando aos poucos, ó, o açúcar. E já vai derretendo. E ela já vai derretendo, tá? Só um pouquinho do açúcar. Porque vai ficar, ó, você baixa um pouquinho o fogo, tá? Porque não é legal, às vezes as pessoas não falam. Mas aquele caramelo muito escuro, pra você fazer o pudim, ele não fica bom. Por quê? Quando ele vai pro forno, ele continua cozinhando. Então ele dá aquela amarga. Você já comeu o pudim, que ele tem um amarguinho? Sim. Pois é, por causa do caramelo que passou do ponto. Tá, então você vai derretendo devagarzinho. Isso, pra não queimar. Então ficou desse ponto aí, já tá na hora de colocar mais açúcar. Isso, aí vai colocando. Ó, você vê que ele derreteu. Ó, vai ficando na cor de guaraná mesmo. Enquanto isso, eu tô vendo essa panela com água fervendo. Vai pro caramelo também? Vai pro caramelo. Então já coloca a água pra ferver. Isso, já coloca a água pra ferver. Por quê? A água tem que tá quente. Porque quando entrar, o caramelo tá quente. Se entrar água fria, ele vai endurecer novamente. Então a água tá no quente, vai facilitar o processo. Olha aqui, não ficou nem um grumo. Nossa, ficou bem líquido. Ó, ele tá na cor bem, bem bonito, tá vendo? Não tá queimado, ó, não tá aquele amarelão. Então agora eu vou pedir pra você afastar só um pouquinho. E eu vou colocar aos poucos a água, tá? Ele vai de novo juntar. Só que aí ele dissolve. Como a água tá mais quentinha... E aí agora nesse ponto aí é mexer até dissolver. Isso, até dissolver. O pudim, ele não tem só que ser gostoso. Aliás, toda comida. Primeiro, a pessoa come com os olhos, né? Então o pudim, quanto mais altinho ele ficar, mais bonito, mais elegante ele vai ficar a apresentação. Você coloca aí em cima desse negocinho? Eu achei que era o único lugar que não podia cair. Não, pode colocar aqui que depois ele vai descer. Por que que a gente coloca aqui? Pra desmanchar as bolinhas. E ó, nunca muito. Deixa pra colocar depois, tá? Coloca só o forrado, só o fundo. E aí aquele lá você reserva e no final você coloca. Então olha aqui, ó. Ela só forrou o fundo, colocou um pouquinho acima e guardou o resto? Isso. Aí quando você desenformar, você coloca por cima. Certíssimo. Porque tem gente que gosta de muito caramelo e tem gente que não gosta, tá? Então fica a critério. Agora pega aí o liquidificador. Primeiro passa a quebrar os ovos. Quebra sempre numa vasilha separada, né? Pra não ocorrer um desastre de você colocar um ovo e estragar, tá? Um a um. Esse pudim que eu faço aqui, ele não vai muito os ovos. Já comeu pudim com cheiro de ovo? Já. Então. É horrível. É ovo demais, é horrível. Aqui cabagasso. Então com esses três aí você resolve a questão. Isso. E vai colocando os ingredientes, um atrás do outro. Ovo, agora o leite condensado. A ordem aqui não altera. Ah não, põe tudo de uma vez. Coloca os ingredientes no liquidificador, três minutos. Três minutinhos depois, tá pronto. Tá pronto. E agora? Agora, um segredinho pra não manchar a sua forma, né? Não deixar ela manchada. Você vai espremer um limão. Se você não tiver limão, você coloca um pouquinho de vinagre. Só uma banda de limão? Só. Meia bandinha. Só pra manchurecer. Isso no banho-maria, né? No banho-maria. Olha isso. Água quente. Quanto de água quente? Até daqui mais ou menos metade. Uns dois dedos na forma. Isso, uns dois dedos na forma. Tem que tomar muito cuidado pra não queimar. Da mesma forma, a gente vai colocar delicadamente. Esse cheiro do limão não vai chegar até o pudim? Não. Você já comeu pudim de limão? Uma delícia. Tá muito em alta. Maravilha. Pudim saborizado, né? Não é saborizado de limão. Como o limão no almoço, na janta. Ó, dá a forma certinha. Lembra que eu falei de ficar mais altinho? Isso aqui ele vai dar uma abaixada quando ele cozinhar. O pudim ele não vai crescer, né? Ele vai dar uma abaixadinha, porque é um creme, né? Ó, mas ele dá uma forma certinha, de 17 centímetros. Então você ficar nesse creme, não precisa se preocupar que ficou mole demais? Não, não, não. Que a mágica vai acontecer agora. Isso, isso. Agora o forno tá pré-aquecido a 180 graus. Uma coisa, é até uma polêmica, né? Pudim com furinho ou sem furinho? Ah! Esse daqui não fica com furinho. Então ele é bem cremoso, bem lisinho. E você já colocou a água quente, né? Água quente, já pra ajudar. Isso que é mais rápido, ó. Só colocar no forno. E depois de uma hora e meia, pode tirar. O nosso pudim tá quentinho, tá cheirosíssimo. Hum, televisão ainda não passa o cheirinho, né, gente? Olha como ficou, bem tostadinho. Quando você sabe... Eu, eu, tem... Se você não quiser ele coradinho assim em cima, é só tampar com papel alumínio. Mas eu gosto dessa croquinha. Ah, é maravilhosa. Eu acho, eu acho coçosa. O crocantezinho. Ó, você vai tirar, você vai mexer, ó. Já vem assim. Ele vai tá mole, tá? Aí o que que é importante? Você não pode desenformar pudim quente. Ah, é? É, pudim tem que ser desenformado gelado. Aí ele vai pra geladeira cerca de 5 horas, mais ou menos, tá? 5 horas? 5 horas. A gente espera... Se você quiser acelerar esse processo, é só colocar no congelador. Tomando cuidado pra não deixar congelar. Então bota no congelador, porque eu quero experimentar esse pudim de 3 leites e liquidificador. Olha só, depois de várias horas, 4, 5 horas, o pudim tá no ponto? Tá no ponto, ó, geladinho. Ó, então se você tiver aí na sua casa um suporte de bolo, um suporte de pudim, essa é a hora. Isso, a boleirinha pra poder desenformar fica bem chique. Ó, só despregado o fundinho. Despregou? Isso. Ele também ajuda a despregar, né? Isso, ele solta, ele já vem solto. Isso. Muito cuidado. Alguma regrinha, alguma dica pra não quebrar o pudim? Só essa daqui mesmo, ele tá gelado. Ah, tá gelado. Isso. Coloca a boleira e vira. Ui. Aquele momento. Aquele momento, tananã. Tem isso. Se der errado, você vai mostrar? Tá, vamos mostrar, porque a gente tem que mostrar. Por quê? Porque o sabor vai ser o mesmo. É verdade. Não é? Então vamos lá. Vamos lá. Ai. Uau! Uau! Lembra que eu falei da calda? Aham. Mais clara. Olha aí, pra poder ficar bonito, assim. Que elegante, amor. Pra vocês fazerem aí. E agora você vai colocar mais calda por cima? Isso. Hum, que delícia. Aqui é a hora que você coloca aquela calda que você reservou. E ela fica grossinha, mas ela não fica dura, né? Não, ó. Olha que maravilha. Eu amo calda. Você gosta? Gosto. Dá pra usar em outras receitas também, né? Você pode armazenar essa calda. É só colocar num potinho fechado e pode ir pra geladeira. Quando você quiser utilizar, aquece no micro-ondas. Olha que delícia. E essa dica que a gente deu pode ser o início de uma história aí, né? Você pode começar a fazer pra vender no bairro, na família, né? Boiânia é a cidade do pudim, né? O povo é apaixonado em pudim. Todo bairro que você for, tem uns pudimzinhos individual. E todo lugar que você for, tem gente querendo comer pudim. Tem gente querendo comer pudim. E a dica é quem vai comer agora. Isso mesmo. E como sexta-feira não é dia de fazer dieta, vamos? Hoje pode. Hoje pode. Coloca pra mim uma fatia generosa. Generosa. Do jeito que eu gosto. Ó, mas eu vou experimentar ainda. Vou falar que tá bonito, tá demais. Cheiroso, tá um absurdo. Você fica ruim, você vai falar? Eu vou falar a verdade. Valo, vou falar a verdade. Coloca uma outra camada generosa desse corante. Isso, desse jeito. Paramelo. Que a Jaquezinha gosta. Arrasou, mulher. Agora tu posso experimentar? Não. Com essa colher aqui mesmo? Pode. Olha aqui, vamos lá. Olha isso aqui. Por dentro? Olha isso aqui, Brasil. Não tem nem um furinho. Tem furinho. Como prometido, né? É. Tananana. Vamos ver mais um pouco? Ó. Olha, fiquei com vontade. Eu comei tudo logo, antes de falar. Ó. Muito, muito, muito bom. Pra você que gosta de pudim, mas que não gosta muito de doce, faz. Porque é... É equilibrado, né? Muito equilibrado. Nem a calda não é tão doce. Não é. Ó, pode fazer. Pra família, pros filhos, pro marido, pra esposa, pros amigos. Você vai mais um pouco? Vai. Muito bom, pessoal. Pode fazer, que eu garanto. Parabéns pra você. Obrigada. Parabéns pela sua história. Obrigada. E pode pôr meu pedaço. Vai querer? Vou querer, lógico que eu vou. Parabéns. E ó, não deixe de fazer essa receita que tá simplesmente maravilhosa. E eu vou experimentar mais um pouquinho, porque tá muito, 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 muito bom. E aí